Você sabia que aproximadamente 10 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de incontinência urinária? Se esse é o seu caso, não se preocupe. Tena é a marca líder mundial em produtos para incontinência e tem uma linha completa para te ajudar. São roupas íntimas, descartáveis, que são bem parecidas com a calcinha ou a cueca que você já usa normalmente. Cada produto foi especialmente desenvolvido para você poder trabalhar, namorar, sair e fazer tudo o que quiser sem nenhuma preocupação e totalmente seguro. A roupa íntima descartável Tena Pants Ultra foi desenhada para casos de incontinência severa. Por isso, ela absorve até 30% mais rápido e tem essas barreiras protetoras aqui, ó, gente. Tem também uma versão super feminina. Olha só essa Tena Lady Discreet Roupa Íntima. Ela tem uma cor discreta e um gel super absorvente. Agora todo mundo pode ter uma vida normal sem se preocupar com a incontinência urinária. Ah, e a nova campanha de Tena já está no ar e você pode conferir tudo no site que está aí na sua tela. Tena, deixa você ser você mesma.